Muito bem, aquela usina que vocês estão vendo ali, é usina de tratamento de detritos, ou seja, todos os vasos sanitários do presídio jogam ali. Aquela usina, ela faz um tratamento por bactérias anaeróbicas e a água quando é jogada fora ali, ela já sai praticamente uma água potável. Então, praticamente o presídio está todo pronto, falta apenas fazer a tubulação que tira a água potável daquela usina para jogar num córrego aqui embaixo. Acontece que da usina até essa cerca tem praticamente 60 metros, daqui para baixo até o córrego tem mais 93 metros, é aí que esbarra toda a situação. O dono do terreno proibiu terminantemente que a obra fosse concluída e está na justiça entre o dono do terreno e a Sucabe e o governo do estado para que o dono do terreno deixe que esse efluente jogue o resto da água potável exatamente no córrego. Quando os engenheiros fizeram a planta do presídio, eles tinham a tomografia do terreno, tinha tudo, porque não são leigos, conhecem o que estão fazendo. E esqueceram de que isso aí seria um fato preponderante. Antigamente não se inaugurou o presídio por falta de uma caixa d'água e da usina de tratamento. Está tudo pronto. Se o governo do estado quiser inaugurar o presídio amanhã, ele pode. E ao mesmo tempo não pode. Em nome da segurança de toda uma comunidade, será que isso aqui é o único empecilho? É preciso que haja bom senso da própria população para que o Nápoles tenha uma segurança. Às vezes quem está lá no centro acha que não tem segurança. A segurança tem. Como trazer os presos aqui para cima? Tem. Porque lá embaixo uma cadeia que foi feita para 28 presos, hoje tem quase 150. Quando estourar uma nova rebelião, novos prejuízos serão comportados e aí quem paga é o bolso do contribuinte, é o bolso do cidadão e o napolitano. Falta bom senso para que esse presídio seja inaugurado. Não estamos aqui defendendo o governo, defendendo o prefeito, o governo do estado, nem ninguém. Estamos apenas defendendo o crescimento da cidade e consecutivamente a segurança de toda uma região. Reportando para o HojeBahia.com, o repórter Paulo Barbosa.